Fala galerinha do YouTube! É o seguinte, o nosso vídeo de hoje é um vídeo falando sobre a horta em casa. Meu cunhado tem uma horta aqui em casa e vai mostrar pra vocês a variedade, como faz pra cuidar dessa horta em casa. Olha só, tem morango, gente, vocês não vão acreditar. Então fiquem no vídeo até o final, se inscrevam no canal Nubia Cruz Praias. É isso, bora pro nosso vídeo de hoje, massa, uma horta em casa. Então, gente, começando aí o nosso vídeo, olha só, eu já quero começar logo pelo morango, Ricardo, ok? Morango é demais, cara, eu fiquei abismada. Já tem um moranguinho aqui. Olha, gente, que coisa maravilhosa, não é? Me tá aí, gente, em casa você pode cultivar aí uma plantinha aí, um morango, que é a fruta. E aí, Ricardo, aqui? Tem hortelã, olha só, chazinho de hortelã é tão bom, Ricardo. Daí a pessoa quer tomar um chá de hortelã, vai na sua horta, isso aqui? Orégano. Olha, que bonitinho, gente, as folhinhas de orégano. Ah, mas aí ela fica seca, por isso que quando a gente compra industrializada, ela seca, né? Tem que separar elas, tira todas as folhas, aí separa, põe pra secar, aí outra com o tempero. Ah, fica igual a que a gente compra, né, industrializada, né? Isso aqui é cebolinha, tá crescendo, cebolinha, cebolinha, vai ficar desse tamanho aqui, ó. Olha que linda! Ela vai ficar desse tamanho. Olha aí. Cebolinha, isso aqui é tudo cebolinha, tá crescendo, alecrim. Alecrim, gente, ai, é tão cheiroso, alecrim, eu gosto de alecrim. Ah, isso aqui é um pé de acerola. Acerola. Tá começando a crescer. Ô, acerola, já me falaram que não dá na semente, Ricardo. Não é na semente, é um galinho que eu tirei. Isso, é, aí eu não sabia, aí eu falei assim, ei, me dá aí uma semente aí de acerola. Aí eu, não, não é assim não, meu filho, é ter que plantar a muda. Tem que plantar a muda. Aí a própria muda, ah, tá vendo? Tem um pé de acerola ali fora. E como tu sabe dessas coisas? Tu estudou? Gosto. Pesquisou? Gosto. Ah, muito bem. Vou com a ajuda. Ali tem outro alecrim, ali embaixo. É, alecrim, essa também. Ô, Ricardo, tem uma aqui sozinha, o que que é esse aqui? Qual? Nesse potinho branco. Esse aí é um, eu esqueci o nome, foi minha mãe que me deu. É? Ô, eu mostrei a pimenta, gente? Essa é a pimenta. É, qual é a qualidade dessa pimenta, tu sabe? É, dedo de moça. Dedo de moça. Tá precisando. Essa é aquela que arde, arde, né? Arde, tem um potinho lá. É? Tem um potinho. Já, já. Ah, então depois eu vou mostrar pra eu. Tem manjericão. Hum. Manjericão. Já tirei bastante galinha, olha lá. Cenoura, tu falou que tá nascendo um de cenoura? Tá nascendo aqui a cenoura, isso aqui é uma cenoura. Aí tem salsinha. Aqui. Isso aí, isso aqui eu vou ter que replantar, que é um... Manjericão. Manjericão. Aí as larvinhas de borboleta comeram tudo aqui. Eu vou ter que recortar, mas elas tá crescendo aqui as mudinhas. Olha lá, tá ficando verdinho ali, ó. Você vai colocar pra mim a canela? É. É? Não. É o quê? Ah, é pra as formiga, a canela. Formiga? Ah, então vai falar aí, porque o pessoal quer ter uma horta dessa aí em casa, Ricardo? E fica pensando assim, ah, e as formiga? E canela é regenerativa pra... Pra... É regenerativa pras folhas, pros ramos, entendeu? Ah, então aí põe a canela em pó ou em pó? Em pó. Em pó. Porque tem a canela em pau e tem a em pó, né? Tem a em pó. Põe um pouquinho aonde? Assim, no vaso ou como é? No vaso. Na onde for cortar. Ah, pras formiga, gente. A canela. É, não, não precisa colocar. Não, mas... Eu não sou especialista. Não, mas aí a gente tá demonstrando o que a gente fez em casa e os recursos que a gente pode usar, né, Ricardo? Então é uma coisa bem real, né? Manda bala. Aqui também é... Hortelã. Hortelã. Luana, tu faz chá de hortelã? Não. Não, eu faço chá de hortelã. Quem faz é minha mãe. Não é bom pra quê cházinho de hortelã? Pra fazer barriguinho. Ah, é muito bom, né? É. Hortelã é muito bom. É. Eu já... Eu, de vez em quando, eu tomo em casa chá de hortelã. Ah, tem um tipo de moldo. Olha, moldo, gente. Morango. Morango. Olha, gente, e esse aqui... Uma mudinha nova que tá crescendo, morango. Uma mudinha de morango, gente, nova. Salsinha. Salsinha. E aqui é cebolinha. Cebolinha. Ah, e aí esse daqui, ó, ele fez nesses canos de... É cano de PVC? Isso aí tu fala, né? É cano de PVC. Mas é de... Esse aqui é o de C. Isso aí, ó. Tá vendo? Aí ele fez essa... E esses aqui, ó, os vasinhos normal. E aqui, ó, garrafa pet, né? É uma garrafa pet. Eu fiz uns furinhos. Hum. Fiz uns furinhos. E ele sai... E os mudinhos saíram por aí? Não. Aí você tem que pegar de outra muda, de outro vaso. Corta, coloca lá aquela cresce. Ah, que interessante. Eu só fiz os furinhos. Coloquei a terra. Peguei essa, digamos assim, essa, essa... Esse galhinho aqui, coloquei dentro do buraquinho, né? Coloca a água e até ela cresce. Que legal. O hortelã cresce muito fácil, cara. É, hortelã da... Né? Muito fácil. Colocou, colocou aqui já era. Aqui ela já tá... E essa aqui que faz... Que é o tamanho... Isso aqui? Ou o bolo, né? É um tipo de bolo. É. Eu não lembro o nome. O bolo é bom, né? Tem em casa também, né? Sim. O pessoal faz muito chá de bolo. Tem aqui de fora também. Tem lá fora também? Tem em casa. Ah, então não vamos deixar. Olha, gente. E eu fiquei, Deus benza. Olha aí, ó. Você que quer ter uma plantinha em casa, dá pra... E ele fez nesses canos de PVC, ó. Porque aqui não tem terra. Aqui a casa dele é... Não tem espaço de... Pra ter terra. E ele fez... Com cano de PVC a estante, né? Vamos falar assim, né? A estante, né, Ricardo? Uma estante. Uma estante. E depois você colocando os vazinhos. Com as mudas. E tu rega todo dia, né? Tem que regar todo dia. Tu rega que hora? De manhã? Só de manhã. Ele rega todo dia de manhã, quando acorda. Vem. Conversa com as plantas, Ricardo. E tu? Põe a música clássica dela. Ai, Ricardo. Diz que é, pessoal. Vem, põe água. Oi, fulana. Tudo bom, seu morango? Como você está? Olha, você não é tão lindo. Não é tão lindo. Não é tão lindo. Não é tão lindo. É um fã aqui. De plantar, tem gente que conversa, porque é uma vida. É, Ricardo. Você tem que ser mais sensível, né? Tchau, tchau. Então, gente. A gente tem que conversar. Oi, seu morango. Tudo bem? E a senhora, dona Hortelã? Como está? Está tão linda hoje. Ai, gente. Vou tocar um funk pra você. A pimenta. Oi, dona pimenta. Não fique que eu se ouve. A senhora também está linda, ardida. É. Então, gente. É isso. A gente fica nessa terapia. Estou brincando aqui, pessoal, pra gente se descontrair, mas é real aqui. Vamos lá embaixo? É, vamos. Aqui, aqui, aqui. É, aqui pertinho? Então, vamos aqui. Ah, é mesmo, né, Ricardo? Que legal. Aqui, ó, gente. Ele fez na entrada aqui. Aqui na subida, né? Da escada aqui. E tal. Aí ele já colocou aqui nesse cantinho. É muito caro, Ricardo, esse escado de PVC? Não. Não, mas também fica pra vida toda, né? Quem quiser fazer assim e ficar bonito, né? Ó, o que é esse aqui, Ricardo? Ah, não lembro. Esqueci. É? É tipo, parece um orégano. É, meio miudinho as folhinhas, né? E essa aqui é orégano? Orégano. Será que tem cheirinho bem mesmo do orégano? Ah, tem sim. É, cheiro de orégano. O de baixo ele tem orégano. Isso aí é... O angelicão. O angelicão, que encheu a mosgar. Ai, tão cheiroso o manjericão, gente. Amo o cheiro de manjericão. Também chá de manjericão é bom. Falei que se não dá. A galera que gosta de tomar banho com ervas, tomar banho de manjericão também. Já é outro, né? Outro departamento que tem pessoas que gostam de... da questão das ervas pra banho, né? De energização pessoal, né? Isso mais espiritualista. E assim é, gente. Eu gostei. Gostei mesmo de conhecer a horta. Ricardo, valeu. Obrigado, tá? Sim, aí tu... Pra plantar nos vasinhos, você coloca uma camada de pedra. A camada de... Ai, não sei se o nome é que chama. A areia. A areia não, não chama. Terra, argila. É... É estrume não, é... Como é o nome? Fertilizante? Fertilizante e a terra. Ah. Fertilizante, não é isso aí. É fertilizante. Isso aí. É, a gente chama também adubo, né? Adubo. É, adubo, é. Então, a camadinha de pedra, adubo e a terra, né? E aí vai, coloca a planta e vai regando todos os dias que ela vai, né? É, aqui é tudo contado. A semente, né? O adubo e a terra, né? Adubo, a terra, a pedra, tudo é contado. Não tem muito por perto pra extrair de algum lugar. É, entendi. Então, tá bom, Ricardo. Obrigada aí. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Gente, falando que eu ia mostrar a pimenta pra vocês, olha só. Dá pra acreditar? Olha cada bichona bonita, né? Tu viu? Dedo de moço, ó. Então, essa pimenta aqui que ele colocou aí, põe azeite, né? E deixa curtir, não é isso, Ricardo? Foi dessa pimenta aqui, ó. Desse pezinho de pimenta que ele foi colhendo, colocou ali no frasquinho e colocou azeite e deixou curtir. Ó, incrível, né? Tá vendo que da hora, gente? Muito legal. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau, gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.